Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus Jesus meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia a luz divina O seu amor nos conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Luz Que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, só pode ser Jesus Essa luz, só pode ser Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz divina Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz